Então o nosso veículo se encontra aqui nesse local E aqui temos alguma coisa Que será que isso aqui vai virar um vidro? Olha só Então isso aqui é um acrílico Tem um plástico protegendo aqui Eu já tinha cortado ele mais ou menos antes E vamos ver se vai dar certo colocar isso aqui E agora como que eu vou pôr isso aqui? E agora José? E agora? Por fora ou por dentro? Seja por fora ou seja por dentro Eu vou ter que recortar aqui Tá vendo que tá fora do nível aqui? Aqui tá mais assim, aqui tá mais assim Então eu tenho que cortar aqui E aí também tem que cortar aqui Nesse lugar aqui Tá vendo? Pra dar certo lá Então eu vou ter que recortar isso aqui Então eu fiz um risquinho aqui Fiz um risquinho aqui E vamos ver Ó, cortei ele né? Aqui agora vem um plástico aqui ó E outro aqui Ó Parece que é até transparente Vamos tirar aqui e colocar Nem parece que tem vidro aqui ó Olha lá Tá vendo que coisa? Só que eu posso colar esse vidro com dupla face aqui Pra gente fazer uma experiência Aqui eu vou ter que trocar depois né? Já deu um trincado aqui Foi na hora que eu fui cortar ele e quebrou Mas só pra gente fazer a experiência que serve Eu tenho uma chapa inteira ali Vamos colocar isso aqui pra gente ver como fica Se isso aqui vai prestar Tá até sujo aqui já Se isso aqui vai prestar eu não sei Mas é uma experiência né? A dupla face tá aqui Vamos tirar aqui e ver o que que vira Vamos ver o que que acontece aqui Ó, nem parece né? Mas o vidro tá ali Ou melhor o acrílico Ó Olha lá Isso daqui dá pra ver bem ó Tá vendo? Ó Então aqui o que que eu posso fazer aqui Pra melhorar isso aqui ó Eu posso passar uma fita aqui E pintar essa parte branca aqui ó De preto Né? Que você não vai perceber essa emenda branca aqui ó Eu posso passar uma fita aqui E pintar daqui pra cá de preto ó Pintar aqui o acrílico de preto ó Tanto aqui Quanto aqui ó Né? Posso fazer isso aqui ficar preto ó Aqui deu esse defeito aqui ó Né? Mas eu vou deixar assim que eu quero uma experiência Vamos fazer a experiência com isso aqui quebrado Que se der certo eu compro um outro depois Aqui ó Veja bem ó Tá vendo aqui ó Ó Até que ficou mais firme ó Porque aqui ó Ele tá apertando pra lá Mas eu posso pôr Alguma coisa por dentro lá ó Pra evitar Dele mexer pra lá ó Mas aqui não tá tão Não tá tão mole não ó Porque Tá vendo? Então vai ficar desse jeito aí ó Ó Desse modelinho aí ó Né? Então ficou melhor do que eu esperava né? Eu não esperava nem que esse trem fosse transparente desse jeito aí Se você olhar Só olhar Aqui é vidro Aqui é acrílico Você não consegue perceber tanta diferença E detalhe né? Ele ainda fez aquela Aquela curvinha aqui Ali é porque a porta tá aberta Porque tá sem a tranca lá Então a porta não tá fechando Tá assim ó Né? Vem aí É então aqui Eu vou pôr um batentezinho Por dentro lá ó Por dentro lá E vai dar certo Que se eu empurrar com força aqui Isso aqui vai pra lá né? Então é melhor pôr um batentezinho lá E pintar aqui é Isso vai dar certo E uma coisa que me surpreendeu Foi o tanto que esse trem aqui colou Viu? Realmente colou de verdade Pincelado aqui ó Tá vendo? É Ficou surpreendente Melhor que eu esperava Bom então estamos aqui né? Quando não tá chovendo O sol tá matando Tá o nosso acrílico lá O vidro ali Agora eu vou ver se eu coloco Esse vidro da frente Aqui né? Então vamos tentar colocar isso aqui E tá tudo aqui ó Essa bagunça aqui Vamos organizar pra ver se coloca E aqui tá Daquele jeito né? Meio feio Meio caindo De uma outra cor Dá uma pinceladinha Numa tinta preta aqui né? Só pra ficar menos feio Mas vamos lavar isso aqui Melhorar isso aqui Eu vou dar uma lavada aqui Aqui eu tenho que tirar Esse parafuso aqui né? Pra ficar mais fácil Colocar lá ó Aqui na hora eu tirei forçando né? Mas o carro não tava pintado Agora já tá pintado Então agora eu não vou tirar Forçando mais não Quando eu fui tirar Aqui o parafuso aqui ó Só quebrou Tanto que só quebrou Só quebrou Entortou E não saiu Que coisa Só quebrou É isso Então isso aqui Eu vou ter que tentar Soldar aqui de novo né? Vamos ver se eu consigo Soldar isso aqui Ó Então tivemos que operar Um milagre aqui ó Soldei aqui ó Tá vendo desse lado de cá E soldei aqui Desse lado de cá Essa peça torta E podre Mas Foi o que deu pra fazer Ó Agora tem isso aqui Meio encardido né? Tirar um pouco Dessa terra solta aqui Aqui eu já tirei ó Um pouco Mas é isso Vamos tirar Saiu pelo menos Um pouco da terra Então agora vamos pegar E montar isso aqui ó Ó Eu comecei a montar aqui né? Coloquei essa parte aqui E aqui ó Tá quebrada ó Tá vendo? Aqui que situação Tem que furar aqui Tirar essa dobradiça Essa dobradiça Essa maçaneta né? E pô Acho que eu tenho outra ali Peguei essa furadeira aqui Mandei aqui no rumo Desses rebites aqui Agora vamos tirar Agora sai a tranca Vamos ver como é que tira isso aqui Que eu nem não sei aqui Aí Todo um processo Isso aqui quebrou Depois do carro pintado Quando eu fui abrir Soltou Aqui onde quebrou aqui Tá vendo? Ó Já temos um vidro embaçado aqui Tá vendo? Já melhorou um pouquinho Tem que limpar isso aí agora Então tá colocado Esse vidro aqui Nesse aqui depois pode limpar direito Depois do carro tudo montado Né? Mas tá montado esse vidro aqui Então agora vamos montar Esse lado de cá Tá vendo? Já temos vidro descendo Já temos vidro levantando Ó Menos uma coisa É Então tem esse vidro aqui Que eu tenho que pôr o painel primeiro né? E agora eu coloquei aqui Então eu tenho que cortar Aquilo ali ainda Que Pra encaixar ali né? Vamos cortar aquilo lá É Então a gente tem esse painel aqui né? Que é o original do carro Porém né? Tá nessa situação aqui Ó Coisa terrível E temos esse outro aqui também Que tá horrível Mas tá menos feio né? Então eu devo dar uma lavada aqui E usar ele desse jeito mesmo Talvez um dia eu até reforme isso Mas agora eu vou mexer com isso não Vou só lavar a poeira dele aqui Ó Que tá cheio de terra E ver se melhora Ó Ó Ó Na tentativa de fazer ficar menos feio Passei uma tinta preta nisso aqui né? Ficou menos feio Mas não tá bonito ainda não Então agora eu vou vir aqui ó Aproveitar que tá Aqui desse jeito Eu vou tirar esse Coisa aqui né? Que tá solta aqui ó Colocar o painel lá E pôr o para-brisa no lugar Então aqui tá desse jeito né? Vou dar um jeito de colocar esse painel aqui né? Pra pôr o para-brisa lá Vamos ver Ó Ó então já estamos aqui colocando nosso painel ó Que pra colocar o painel né? Tem que soltar a coluna de direção pra baixo né? Porque ele encaixa por dentro Entre a coluna e a lata ali né? Então agora vamos parafusar ele aqui por cima ó Vamos encaixar isso aí Ó então tá colocado nosso painel aqui ó Um parafuso embaixo aqui Outro embaixo aqui E cinco em cima lá ó Tem mais um aqui mas por enquanto eu não vou colocar não Mas Aí ó então Tá colocado aqui o nosso painel Agora vamos colocar o para-brisa né? E aqui ó O nosso parafuso ó Você tá vendo aqui? Ó Aqui o parafuso que fica debaixo da borracha Siga que o engenheiro sentia quando ele fez isso Não mais Por isso que tem que tirar O para-brisa na hora de mexer no painel né? Tá vendo que situação? Aí Então agora vamos colocar o para-brisa Ó Até que eu coloquei ó Tá aqui o nosso para-brisa colocado Mas vou servir sem mais luz Ó Pois do céu Aí tá aqui o nosso painel E o nosso para-brisa colocado por enquanto Desse jeito Desse jeito Esse lado de cá nós temos que recortar o vidro aqui ó Direito aqui ó Tá vendo que aqui tá longe E aqui tá perto Então não pode ser assim Então eu tenho que cortar aqui direito ó Mesma coisa de cá Tirei esse plástico e colar com dupla face Né? Então vamos fazer isso Só que não vai ter como fazer isso agora Né? Porque hoje não vende dupla face Porque é domingo de carnaval Então tá tudo fechado Mas é isso Ó Então aqui agora eu vou trocar essa peça quebrada aqui ó Por essa daqui ó Tinha uma peça dessa aqui que tava nas portas que eu usei Vou fazer a lateral da limusine né Então Essa aqui agora eu vou trocar essa peça Por essa Parece que tem da direita e da esquerda ó Ah tá Então tem que ser assim ó Por causa do lugar a gente enfiar essa peça aqui ó Essa daqui fica do outro lado lá ó Tá vendo? Pensa na surra que eu ganhei pra colocar essa tranca aqui Essa fechadura Essa maçaneta Esse negócio aí Mas tô colocando Vou lutar Então agora eu coloquei isso aqui E vamos pôr essa outra aqui né E aqui quando você não tem que correr da chuva Você tem que correr do sol Olha lá que situação Meu Deus O trem é quente com força É destemperado o tempo aqui viu Olha lá Mas é isso Ó a próxima etapa é fazer esse trem estranho aqui Que parece que é uma tranca Encaixar bem aqui E fazer essa porta abrir e fechar né Agora que eu quero ver Olha aqui que giringonça Meu Deus Então eu coloquei a tranca aqui Mas aqui essa tranca tá com aquele mesmo defeito ó Quando a gente puxa aqui ó Ela não abre o suficiente aqui ó Na tranca Eu vou ter que tirar e lubrificar Pra ver se resolve Não tá abrindo por dentro Mesmo estando tudo montado né Então Tá fechando Fechou Mas não tá abrindo por dentro Esse lado aqui Que tá sem nada ó Então eu vou tentar montar isso aqui E ver se eu consigo um pouco fechar É estranho né Essa tranca aqui Vou jogar um desengripante aqui Ver se melhora esse negócio aqui Porque aqui ó Essa travinha aqui ó Tem que sair daqui de dentro Aí tá bem duro ó Ó Tá vendo Aí quando eu mexo lá na maçaneta lá ó Não abre aqui ó Tá vendo Ó Ó Tá vendo Aqui tá duro ó Vou lubrificar Deixa eu ver se melhora Ó Ó Ó Eu resolvi Eu ir lubrificar Mas depois eu resolvi Foi lavar Aqui eu peguei Aqui uma vazia com gasolina Ó Tô pôr nessa tranca aqui Tava muito suja Né E essa sujeira que fica fazendo O negócio pra lá Então é isso Vamos montar lá Tá explicado Porque você não acha ninguém Que faz esse tipo de serviço Aí eu mexo aqui Pensa que luta que foi Pra isso aí pra funcionar Mexo aqui E aí tem que mexer Essa travinha aqui ó Ó Tá vendo Ó Só que pra fazer isso aqui Funcionar E aí eu mexo aqui Ó Aqui Mexe esse aqui Ó Eu mexo aqui E mexe lá Naquela travinha lá Vamos ver aqui Tranquei a porta Vamos ver se vai abrir Abriu Vamos ver aqui Fechou a porta Vamos ver se vai abrir Ó Abriu Nossa Que milagre Realmente Tá explicado Por que que ninguém Mexe com esses trens Viu É difícil mesmo Ó Fechou Que coisa hein Aqui é sujeira Tem que tirar depois Ó E essa daqui Eu montei Sem lubrificar as peças Então essa daqui Não tá abrindo Então aqui Eu vou ter que desmontar De novo Desmontar de novo Pra colocar pra abrir Tem que lubrificar Rapaz Consegui Pôr as trancas Nesse carro Mas pensa Não tem que foi difícil Menino Pôr isso aqui Pra abrir e fechar Não foi fácil Mas tá aí Fechado Então agora tá faltando Pra fechar o carro Pôr esse negócio aqui Então vamos recortar ele Tá ali dentro Vamos colocar Então tá aqui ó Tá colocado Porém Tá sem o acabamento ainda Vou dar o acabamento ainda Por cima aqui ó E dos lados E aqui em volta Só tá colocado né Vale lembrar Vai ter o acabamento ainda Ó Desse lado aqui ó É isso Passar alguma coisa Nesses vidros né Que esses vidros Eu tirei a sujeira Mas agora a tinta Tem que passar a tinta É isso Olha o nosso carrão Tá desse jeito aí agora né Com todos os vidros colocados Aí eu vim aqui dentro ó Dei uma limpadinha aqui Que tava cheia de pó já Ó Aqui dentro agora Já dei uma limpada boa Aqui dentro ó Então né Tá fechado o nosso carro Vamos ver daqui Olha lá Desse jeito aí Então Ficou bem transparente né Até parece que não tem nada aqui Mas tem Quando tiver recurso A gente põe isso no filme Enquanto não tiver Fica sem Mas por enquanto é isso ó Ficou bem bonito mesmo Olha aí Que coisa Impressionante né Fazer aquele carro Sucato Ficar desse jeito aí Exatamente isso Eu devo pentei esse carro De novo Pra tampar Ficar algum defeitinho Tampar algum defeitinho Que ficou Mas só depois Que eu fizer Uma cobertura aqui em cima Né Aí eu vou fazer Sem tá na chuva Desse jeito aí Que na chuva assim né Mas isso aí Eu posso dar uma volta No carro primeiro Ver se aparece algum defeito Ver se quebra no meio Né Mas vou pentear de novo Mas só Quando tiver a cobertura aqui Então tá aí O nosso carrão Todos os vidros Colocados A gente vê que ficou bonito Esse trem Olha aí Que coisa Olha lá Impressionante Então tá Todas as trancas Colocadas Todos os vidros Colocados E é isso aí O lado de cá Também tá colocado Desse jeito Tem que dar gosto Ver né Olha só Impressionante Isso é o nosso carrão Aí vamos terminar Esse vídeo Com essa imagem Aqui ó Olha só Que imagem bonita É isso aí Dá gosto Ver né Impressionante Tipo Tipo Obrigado.